Para aumentar o clima de romance entre os namorados, Teatro Amazonas apresentou um concerto com mais de 60 cantores, um repertório de músicas que emocionaram os apaixonados. Era a véspera do dia dos namorados e não foi difícil encontrar casais apaixonados. Bruno aproveitou o momento para se declarar para a amada. Eu quero dizer que ela foi algo muito especial que aconteceu na minha vida, que hoje eu sou um homem muito feliz por ter ela como minha namorada. Romantismo não faltou por aqui. Todo dia é o dia dos namorados, é um dia especial, porque se a pessoa convive com outra pessoa semelhante, é senão que o amor está sempre fluindo. Para homenagear os pombinhos, o Teatro Amazonas abriu as portas para um concerto especial. E nada melhor do que a música para deixar os casais mais apaixonados. E foi pensando nisso que o coral do Amazonas elaborou um repertório especial para os namorados. No palco, um coro formado por 60 cantores, além de quatro instrumentistas. Muitos casais foram assistir o espetáculo. Poder prestigiar um evento desse na nossa região é muito bom. Você acha que a música tem tudo a ver com o dia dos namorados? Tem tudo a ver, porque é romântico e tem tudo a ver com os namorados. Embala também relacionamento. No palco, músicas que emocionavam. Na plateia, beijos apaixonados. E olha, nesse dia dos namorados, nós vamos mostrar opções diferentes para presentear. Dos clássicos aos mais modernos. Que mulheres gostam de sapatos? Todo mundo sabe. Pode ser com brilho, com ou sem salto. Dos clássicos aos esportivos, eles chamam a atenção de quem quer presentear. Juliana decidiu dar sapatilhas de presente no dia dos namorados. Aniversário e dia dos namorados. É bom que a gente compra um presente. Aliás, eu comprei dois, que é para compensar as duas datas. E tem muita gente que procura presentes inusitados. Nesta loja de antiguidades, encontramos porta-perfumes clássicos. Porta-joias em porcelana, com embalagens em formato de coração. Esse globo, na verdade, é um bar. Uma diferente opção de presente. E tem mais. Inclusive, essa semana teve um fato interessante. Teve uma garota que foi comprar uma máquina de escrever para o namorado. Olha que presente interessante. Uma máquina de escrever. Outra veio comprar um toca-disco, LPs. Aí o rapaz veio comprar um porta-perfume que já tinha visto há algum tempo atrás. Achou, lembrou. Achou interessante. Retornou à loja e levou o presente. Além das antiguidades, tem presentes inusitados, modernos. Como esta luminária, que também é relógio, mas tem formato de telefone. A capa de travesseiro acompanha caneta para que se possa completar a frase. Os mais tradicionais preferem os bichinhos de pelúcia. Esse aqui também é porta-pijamas e acompanha chocolates. Tem os corações com mensagens em LED e muitas outras opções. E não deixei muito para a última hora, não. Vim aqui dar uma olhada para ver se tinha algo assim que podia acrescentar. E já escolheu o presente da namorada? Já, já sim. Aqui nessa loja também. O que vai dar para ela? Um álbum. O que você escolheu para ele esse ano? Ah, eu escolhi um álbum e a Frônia. Entre os presentes inusitados, encontramos um cartão bem diferente. Você não precisa escrever, mas pode gravar uma mensagem para o namorado ou namorada. Vamos testar aqui. Vou apertar no rec. Feliz dia dos namorados. Feliz dia dos namorados. Bem diferente, né? Para quem gosta dos jogos amorosos, as opções também são muitas. Você jogar a argola na garrafa, o que cair na seta tem a parte do corpo e tem o número que você vai pegar. Por exemplo, aqui caiu no dois na orelha. Você procura o dois, beijar lentamente na orelha. E nada mais apropriado para presentear no dia dos namorados do que lingeries. Acreditem, elas nunca saem de moda. O clássico vermelho e os modernos neões são preferência. E não só as mulheres ganham os presentes, os homens estão se tornando adeptos das peças íntimas feitas exclusivamente para eles. Normalmente a mulher dá de presente e eles usam uma cueca rosa. O meu marido tem uma cueca rosa florida que ele não queria usar. E depois eu deixei lá e falei, então tá bem. Quando ele viu que era confortável, aí ele se rendeu à estampa. É possível aliar conforto, elegância e luxo em lingeries um pouco maiores que as convencionais. Os detalhes em renda esbanjam sensualidade, mas independente do presente, o que vale mesmo nesse dia dos namorados é usar a imaginação para surpreender. Obrigada a você que nos acompanha pela internet. A gente volta a se encontrar na próxima edição. Até lá. A gente volta a se encontrar na próxima edição.